Presidente da República, o seu boleto é o partido de Sira, respeita mal e retempo a campanha eleitoral. Presidente da República, o seu boleto é o partido de Sira e o seu boleto é o partido de Sira e o seu boleto. O aclarito colhia e a croata mais, a sorumal, e teria ovo com essa tal. Hava trauma, né, que mais o segundo que era. E que la educa geração foi, la educa jovens, Neduni e Augusto. A liga podia ser marcada o saída. A liga, o pões, saída é um bel raro que na liga mais, né. Também o desafio de 2023, o desafio econômico e social, o desafio econômico mundial, o desafio da liga mais, né. Portanto, o povo tem que cuidar, tem que buscar a comunidade. O dia mil, o partido de Sira e o seu boleto é o centro de Sira e o seu boleto. O dia mil, o partido de Sira e o seu boleto é o centro de Sira e o seu boleto é o centro de Sira e o seu boleto. O dia mil, oi muitos evos foram anderen. O momento que ap ensai comissão dinará eем, o povoflor? Não tenho que colocar falar sobre oму. Cualhão. 스떴 educação o dinheiro que colocá-se no Estado de Sira e- 싫었ctional. Nova Episódio da Média Social Ciracelo Televisão Educação Timor Faz inspiração para o futuro